...pontuação no meu treco de jogo da TV. Acho que tá com medinho. Não sabe nem o nome dele. Nem preciso saber o nome disso. Já estive jogando, só pular, correr. E eu tenho talento pra isso. Ah, sério? Então, vai encarar aí. Vambora. Beleza, vamos nessa. Ok, observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok, vamos lá. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É, só apertar o botão Start. É, eu sei. Tá bom. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, entendi. E o círculo é o ataque giratório. Giratório 1. E aperta X pra pular. Achei. Você pode saltar por todos os buracos e obstáculos. É a minha especialidade. Ok, corre pra longe daquela pedra. O que é aquela pedra que tá atrás de mim? Só foge dele e pronto. Não fiz nada pra pedra. Usa o ataque já. Peraí, pula, pula. Para de gritar comigo. Tô incentivando, sou a técnica do time. Ah, que louco. Você caiu no buraco. Eu sei. Como eu faço pra sair? Você morreu. Esse jogo não é realista. Eu teria saído do buraco. Ele precisa aprender a escalar. Escalar sempre foi útil pra mim. Sabe o que é isso? Aí sim, essa foi boa. Muito bem, muito bem. Muito bom. Você, você tá indo pro lado errado. Hã? Corre pra parte de baixo. Você, eu só queria explorar o lobo, tá? Boa. É? O que é aquilo? Uma raposa? É uma arsupiaca. É uma raposa. Raposa de jeans. O que? Já acabou? Você que pediu. Tá de sacanagem. Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. E aí, melhor de três? Meu carro tá precisando de uma boa lavada. Vai começar a me zoar agora, então? Pensa em modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil o modo fácil. Fica falando. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. E aí, o que você vai fazer? Tô te avisando. Fala, na vida real. O que você vai fazer? Me mostra. Tô te avisando. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer, hein? Você tá feliz? É, mas é claro. E você? E aí, o que você vai fazer?